Fala meus amigos, tudo já é com vocês? Eu sou o Edu, eu vendo games na internet desde 2010 E hoje eu venho mostrar pra vocês como formatar o Xbox Series S No meu caso eu vou vender esse videogame Então eu tenho que deixar ele formatado Pra ninguém usar os dados do antigo dono, beleza? Então vem comigo pra você aprender mais essa Essa daqui é a sua tela principal do seu Xbox Você vai encontrar opções de configurações E vai encontrar a opção de sistema Você vai vir aqui na opção sistema E vai vir na primeira opção, no meu caso aqui Que é informações do console Chegou aqui, você coloca em redefinir console Esse daqui vai formatar Aí você tem aqui as opções em redefinir e remover tudo Redefinir e manter meus jogos e apps e cancelar No meu caso, redefinir e remover tudo Ele vai excluir tudo, tudo, tudo Aqui eu tô sem conectar, né? Mas eu vou continuar sem conexão E agora é só aguardar que ele vai formatar E redefinir o console com as configurações de fábrica, beleza? Então o vídeo foi esse daí, o tutorialzinho simples e rápido Quem puder se inscreva no canal aí pra me dar uma força E sem precisar de games pra crescer a sua coleção Meu WhatsApp e Instagram está aí na descrição do vídeo, tá? Lembrando que eu trabalho com todos os tipos de vendas de games Desde os antigos, que é o meu maior forte, né? O maior foco Até os mais novos Como nesse caso aqui Beleza, gente? Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu!